Amigos meus, tá chegando a hora Em que a tristeza aproveita pra entrar E todos nós vamos ter que ir embora Pra vida lá fora continuar Tem sempre aquele que toma mais uma no par Tem sempre um outro que vai direitinho pro lar E tem também uma sala que está vazia Sem luz, sem amor, sombria Prontinha pro show voltar E em novo dia a gente vê novamente A sala se encher de gente pra gente recomeçar Amigos meus, tá chegando a hora Amigos meus, tá chegando a hora em que a tristeza aproveita pra entrar E todos nós vamos ter que ir embora Pra lá fora continuar Tem sempre aquele que toma mais uma no par Tem sempre um outro que vai direitinho pro lar Tem sempre um outro que vai direitinho pro lar Tem sempre um outro que vai direitinho pro lar E em novo dia a gente vê novamente A sala se encher de gente pra gente recomeçar E em novo dia a gente vê novamente A sala se encher de gente pra gente recomeçar E amigos meus, tá chegando a hora em que a tristeza aproveita pra entrar Financiamento ProCultura RS Secretaria da Cultura Governo do Estado do Rio Grande do Sul